EQUAÇÃO TRIQUADRADA Agora vamos com ele Assim como a gente tem a equação biquadrada A gente tem a equação triquadrada, teta quadrada, penta quadrada Ou seja, sempre que ela for da forma Aqui, X elevado a 2N E aqui é X elevado a N Sempre que o número daqui for o dobro daqui Ela estiver nessa forma, dá para a gente resolver Então, a gente faz como Resolve a equação biquadrada Chamamos X ao cubo, por exemplo, de t Vou chamar aqui, X ao cubo Igual a t Se X ao cubo é igual a t X elevado a 6 vai ser igual a t² Agora a gente transformou em uma equação do segundo grau t² menos 9t mais 8 igual a 0 Ah, eu esqueci de falar uma coisa A solução da equação que a gente vai resolver É só nos reais, tá? Porque eu vou ter raízes complexas aqui X pertence a R Então até aqui, tranquilo Tem uma novidade, uma equação do segundo grau Lembrando da fórmula, como é que é X igual a menos B é mais ou menos Mais B ao quadrado Menos 4 sextos Mais 2A Só que aqui vai ser X é T Olha lá T é igual a menos B Vamos mais ver de cá O A é 1 O B é menos 9 E o C é 8 Então a fórmula T é igual a menos B Se o B é menos 9 Menos B vai dar mais 9 A gente faz mais ou menos a raiz de B ao quadrado Quanto que é menos 9 ao quadrado? 81 Menos 4 vezes 1 dá menos 4 Vezes 8 dá menos 32 Que maravilha Dividido por 2 vezes A Como A é 1 2 vezes 1, 2 Terminando aqui a pontinha dentro da raiz 81 menos 32 vai dar 49 Sobre 2 E A é 1 quadrado de 49 A gente sabe que é 7 T é igual a 9 Mais ou menos 7 Sobre 2 Daqui tiramos dois resultados Um para mais e outro para menos 9 mais 7 É 16 Olha lá 16 sobre 2 É igual a 8 E 9 menos 7 É 2 E 2 dividido por 2 É igual a 1 Só que A gente chamou X ao cubo de T Então no lugar do T A gente tem que colocar X ao cubo Como o T deu 8 E o T deu 1 Aí a gente vai fazer X ao cubo Igual a 8 X X Igual a raiz Cúbica de 8 Que é igual a 2 Uma solução Está aqui 2 E a outra X ao cubo Igual a 1 X é igual a raiz Cúbica de 1 Raiz enésima de 1 É sempre 1 Qualquer que seja o N Então Temos as duas soluções Aqui Tá As outras São complexas Então é isso aí Que eu apresentei Para vocês Da equação Tri Quadrada Espero que vocês Tenham gostado E aprendido Peço que gostou Deixem aquele like Se inscrevam no canal Se não estiver inscrito ainda E ativam o sininho Para receber as notificações Porque eu estou gravando Um vídeo todo dia Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima